Tudo bem? Voltei pra mais um vídeo diretamente do meu domingo, começando mais um vlog. Que saudade que eu tava de gravar um vlog direitinho. E hoje eu prometo que eu vou gravar. Hoje é um domingo, eu vou gravar um pouquinho do meu domingo. A casa tá de pernas pro ar, porque foi uma semana corridíssima. E hoje eu resolvi dar uma geral, gente. Acontece que quando a gente tem filho, realmente a gente não consegue deixar a casa 100% arrumada, tá? Aí eu vou começar pela sala. Hoje eu não vou começar pelo quarto. Porque o meu quarto, ele tá bagunçado, mas dá pra aguentar. Agora a sala, se chegar alguém... Socorro, gente. Socorro. Tá muito bagunçado, muito mesmo. A sala, né? Tá muito bagunçada. Muito, 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 muito. E eu acabei que eu comprei um brinquedo pra Laura. Tipo aqueles túneis, com aquelas casinhas de tipo lona. E tava aqui no meio. Ficou dois dias aqui. E ela tava amando, mas eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar pra arrumar, porque é domingo. E não dá certo. De domingo pode chegar alguém, né? Inesperadamente, alguma visita. E a casa tá bagunçada. Imagine, eu também queria gerar conteúdo, tipo... Publicar lá no meu Instagram da casa. Que por sinal, se você não me segue, vou deixar o meu Instagram da casa aqui. E não dá, porque tá uma bagunça. Aí hoje eu tenho que arrumar a casa e quero lavar meu cabelo. Porque amanhã eu tenho várias gravações. E também eu pintei ele, vocês viram. E ainda eu não finalizei. Aí eu quero finalizar ele. Aí aproveitar que Laura dormiu. Por isso que eu tô falando baixinho. Pra começar aqui. Porque se ela acorda, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Porque quando ela acordar, ela vai ter que tomar banho. Eu tenho que dar banho nela e dar o almoço. Então aí já não vai dar tempo de eu fazer tudo. Mas vai dar de enrolação. E vamos aí pro vídeo começar a organizar essa sala. E vamos lá. E vamos lá. Então come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, babe. So come give me love. All of your love. Won't you love me till the morning? Love me in the evening? You know what I want. All of your love. Won't you hold me like I'm yours? Show me that I'm yours. You know just what I want. All of your love. Won't you love me like the last time? Like our time was right now? Show me what it's about. All of your love. Love me till the morning? Love me in the evening? And you know what I want. All of your love. I'm way up on the coke and rum. Agora sim, é uma sala que já tá bagunçada, né? Porque a Laura já acordou. Aí ela acordou, eu dei banho nela. E aí eu deixei a sala tá cheirosinha, tá arrumadinha. Só faltam algumas coisinhas pra ajeitar a cozinha. Eu passei pano, vocês viram? Já tá tudo sujo com as patas dos cachorros. E aí também tem muita coisa pra ajeitar na cozinha, né? Mas aí agora a gente teve que ajeitar lá na área. Porque a gente vai fazer um churrasquinho de última hora. Com a família. Voltei, gente, no meu banheiro escuro. A gente ficou até mais tarde ali resenhando no churrasco. Agora eu vou lavar esse cabelo que era pra eu ter lavado desde cedo. Aí eu vou aproveitar porque amanhã eu tenho muito trabalho pela frente. Eu vou lavar o cabelo. E o que der pra fazer, eu faço. Só deu pra organizar a sala. A cozinha ficou uma bagunça. Porque a gente cozinha algumas coisas na cozinha, fez farofa. E ficou um pouquinho bagunçada. Aí eu quero pronchar meu cabelo, fazer bem aquela escova bem feita que nunca mais eu fiz. Aí chegou esse produto aqui que eu mostrei no último vídeo. Que foi esse do Alan Vivi e da Rask. Eu vou testar ele hoje pra ver se eu vou gostar. Aí eu vou testar e dou o feedback pra vocês. Mas eu vou lavar o cabelo. Basicamente. E finalizar ele. Ver se eu consigo finalizar daqui pra dormir. É porque se dá preguiça. Porque nem demora. Mas depois dá uma preguiça. Não demora de finalizar, mas dá uma preguiça. Porque em uma hora eu consigo finalizar ele. Tipo, secar e pranchar. Mas dá uma preguiça. Confesso pra vocês. Eu quero pranchar ele. Enfim. Deixa eu tomar meu banho. Eu lavar meu cabelo. Deixa eu tomar meu banho. Deixa eu tomar meu banho. Fui, eu hãner som tar andånd dig. Men du lutar inte mig. Våra spöken, ingen enkel grej. Men jag i alla fall försöker ge dig en chans. Stora känslor väljer du. Lá veio o cabelo, Gente, agora Tava tentando curtir um pouquinho no domingo E assistindo o filme Mas nem vou terminar, porque eu vou organizar O dia De amanhã, segunda E vou catar os brinquedos aqui novamente Que já tá Uma verdadeira zona, aí eu vou subir lá em cima No estúdio rapidinho Pra secar meu cabelo, mas primeiro Eu vou catar esses brinquedos de novo Colocar a razão pros cachorros Laura já tá dormindo, dormindo não Meu marido tá colocando pra dormir Aí Vou catar aqui os brinquedos e vou secar meu cabelo Porque eu não posso dormir com ele assim Eu vou patro a razão Baby, é chão Eu vou falar, estou a rita em lã Baby, é chão Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar 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 Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar 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 Eu vou falar Eu vou falar, eu vou falar Eu vou falar, eu vou falar